Estou otimista em relação ao time e já falei várias vezes que esta janela de meio de ano foi muito boa. O meu único problema é, vai dar tempo? Só isso. O Adriano Antônio está perguntando se o Memphis joga sábado. Cara, eu falei ontem na rádio e vou repetir olhando para você, olhando no olho. Belo, umas três horas antes do jogo eu vi uma notícia que o Corinthians quer negociar coronado. Confirma essa informação? Em relação ao otimismo, a única coisa que eu falo sempre aqui é se foi tarde demais. Só isso. Que o time melhorou, que o time está melhor, que a janela de meio de ano do Corinthians foi muito boa, que chegaram jogadores para serem titulares, que chegaram jogadores que aumentaram o nível do elenco. Eu falei isso várias vezes. Não do time, do elenco. Quem acompanha o podcast de mão sabe que eu falei isso. Não aumentou o nível do time. Aumentou o nível do elenco. E ontem se provou isso. O elenco é forte. O banco é forte. Antes você olhava para o banco, coitado do mano, ele olhava para o banco e só tinha sub-23 e sub-17 no banco. Porque não tinha jogador. Não tinha jogador. O Augusto mandou todo mundo embora, aí montou um time com 11 ali e esqueceu o resto. Esqueceu que o treinador tem que fazer troca. Que às vezes o cara machuca, às vezes o cara cansa. E hoje, você tira um Tales Magno, você põe um Pedro Henrique, você tem um Giovani, você tem ali o... agora tem o André Carrijo, agora tem o outro. Porra, agora você tem opção. Tira o José Martínez, tem o Ranieri que não estava ontem, tem o Charles, tem o Rian. Porra, você tem opção para cacete. Ainda precisa de mais um meia. Porque ontem não estava o Garro, tem o Coronado, precisa de mais um. Para mim, precisa de mais um. Porque se o Coronado cansasse ontem, não tinha... Ele cansou, até saiu, mas aí mudou o esquema do time porque já estava 2x0. Mas se precisasse manter o esquema, precisava de mais um. Porque entrou o Rodrigo Garro ontem e ele entrou um pouquinho diferente. Ele entrou um pouquinho mais atrás para ajudar na composição da defesa, porque o Corinthians já estava ganhando. Mas enfim, mas o time, o elenco do Corinthians está forte. A minha única pergunta é, foi tarde demais? E eu já falei, o Corinthians perdeu tempo com o Antônio Oliveira, você até concordou, Silvinho, que eu falei que ele já estava demitido e ele, só não avisaram ele. E aí perdeu tempo. Se tivesse feito isso 5 jogos atrás, o Corinthians já estava na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se tivesse feito isso 5 jogos atrás, o Corinthians hoje era o 14º colocado e a gente estava falando em brigar pela Sul-Americana. Então, o problema é só o timing da coisa. Agora, não pode vacilar. Sábado é final de campeonato. Se jogar igual jogou ontem, o Corinthians termina o campeonato em 13º, 14º. Longe da zona de rebaixamento. Se jogar igual jogou ontem, com time titular, time reserva, seja o que for. Porque agora a gente tem elenco. Agora a gente tem elenco. O Memphis Depay, para quem não sabe, ele falou na entrevista coletiva... O Memphis Depay... Vamos começar do começo, Silvinho. Depois eu deixo você falar à vontade. Vamos começar do começo. O Memphis Depay começou no PSV como um legítimo ponta-esquerda. Destro. Ele cortava para o meio e chutava. E o chute dele é sensacional. De fora da área, de dentro da área, de qualquer lugar. Então ele começou como ponta-esquerda. Aí, quando ele saiu do PSV e foi para o Manchester United, ele foi um pouquinho mais para o meio. Mas continuou na ponta-esquerda. No Barcelona, ele foi contratado como ponta-esquerda e começou a jogar, às vezes, de centro-avante ali e tal. Fazer um falso 9. E aos poucos, ele foi mudando. No Atlético de Madrid, ele era o 9. O que aconteceu no Atlético de Madrid? Não deu certo. Então, o Memphis Depay não é o cara que vai entrar no lugar do Yuri Alberto e fazer o pivôzão e ficar esperando a bola de costa, tomando porrada na canela lá do zagueiro, esperando a bola para fazer o giro, para fazer o gol. Que é o que faz o Yuri Alberto, é o que faz o Pedro Raul. O Memphis não é esse cara. Para quem está achando que o Memphis é esse cara, o Memphis não é esse cara. O Memphis vai entrar para jogar junto com um centro-avante. Então, muito provavelmente, ele vai jogar junto com o Yuri Alberto. Aí, ou você muda o esquema e faz um 4-3-3 com o Thales de um lado, o Yuri Alberto do outro e o Memphis flutuando. Ou você tira o Thales. E aí, você ganha um grande jogador no banco de reservas. Que, para mim, é um ganho. Pô, vai tirar o Thales, está jogando bem. Para mim, é um ganho. Você colocar um cara melhor ainda no time e ter um puta numa reserva. Para você colocar no segundo tempo. Em vez de você ter um Mosquito, você tem um Thales. Para mim, é um grande ganho. Se ele quiser manter o esquema com o Memphis e Yuri na frente e o Rodrigo Garro atrás. Agora, se quiser colocar Thales de um lado e o Yuri Alberto pelo outro e o Memphis flutuando, também dá. Também dá. Com o Rodrigo Garro servindo os três ali. Também dá. E aí, dois laterais um pouco mais secuados porque teriam dois jogadores de ponta. Então, é esse o Corinthians daqui para frente. Esse Corinthians tem condição de ganhar de todo mundo. De ganhar do São Paulo no Mané Garrincha. De golear o Atlético Goianiense. Com todo o respeito ao Atlético Goianiense. Porque ninguém ganha de véspera. E se a gente ficar falando aqui que já goleou, já goleou, já goleou. O técnico vai lá mostrar para os caras. Os caras vão entrar com a faca no dente. É capaz de fazer alguma coisa. Mesmo sendo ruins para o cacete. Mas o São Paulo no Mané Garrincha. O Palmeiras. E todo mundo que o Corinthians jogar. O Atlético Paranaense. O Internacional. Se jogar igual jogou ontem, meu amigo. Tem condição de ganhar de todo mundo. Então, Silvinho. Eu concordo com você. Estou otimista em relação ao time. E já falei várias vezes que esta janela de meio de ano foi muito boa. O meu único problema é vai dar tempo? Só isso. O Adriano Antônio está perguntando se o Memphis joga sábado. Cara, eu falei ontem na rádio e vou repetir olhando para você. Olhando no olho. Se você vir algum canal escrevendo assim é certeza Memphis joga sábado ou então confirmado Memphis joga sábado ou então confirmado dia de estreia de Memphis é mentira. É mentira. Não caia nessa. Porque nem o Memphis nem o Ramon sabem se ele vai ter condição de jogar sábado. Ele ficou em São Paulo pra treinar justamente pra saber se ele vai ter condição de jogar sábado. A ideia é que ele jogue no sábado. Aí é diferente. A ideia o planejamento é que ele jogue no sábado. Agora se na sexta-feira o Ramon olhar e falar putz não tem ainda não tem condição. Se você entrar em campo você vai se machucar, cara. E aí a gente não quer que você se machuque e não jogue o resto do ano e aí não adiantou nada a contratação. Então daí você 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 coloca pra frente pro jogo de repente contra o São Paulo. Então se você vem em algum lugar certeza que ele vai jogar no sábado é mentira. Ninguém tem certeza. Ele tá treinando justamente pra a ideia é ele jogar no sábado. E outra não jogar ó o Denis Dias pergunta se ele vai entrar jogando. Não entrar jogando. Provavelmente provavelmente entrar durante o jogo. Faltando 45 faltando 30 depende de como tiver o jogo. se tiver muito fácil entra no intervalo e mete uns dois gols já. Belo umas três horas antes do jogo eu vi uma notícia que o Corinthians quer negociar com o Coronado. Confirma essa informação? Otávio eu não tenho essa informação muito pelo contrário. O Coronado tem um contrato longo com o Corinthians e vai ficar e é um dos caras que o Augusto Melo aposta pro ano que vem. Muito pelo contrário.